Vamos lá, pô, vamos começar a ver literalmente, literalmente vamos começar a ver a diferença, ó Garganta, 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 aquela pressão, ó A pressão, quando você vai cantar com pressão, é isso aqui, ó Como toda bola é de Belé, a flauta de Altamiro é Violão, batem e pegou É pressão, a ideia não é, eu quero cantar, cantar, explicado, ó Olha a diferença, vamos lá, ó Isso, exatamente, ó Aí vai entrar isso aqui, ó, vamos lá Respirou e cantou, ó Como toda bola é de Belé, a flauta de Altamiro é Violão, batem e pegou Todo cavaquinho é de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro Olha como é que fica, suave e não deixou de cantar o samba Que é o principal, eu não deixei de cantar o samba Então a ideia é cantar bem e entender o que a melodia está fazendo Eu preciso finalizar certo Além de iniciar ela certo Eu preciso finalizar certo e respirar certo Então vamos começar a entender isso aí? E aí